Hoje o bate-papo aqui em casa é sobre direito do trabalhador. Muito me interessa, muito interessa também os trabalhadores de casa. Doutor Estévit, seja bem-vinda ao Acasa Sua. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Doutora, vamos começar do começo. O que é o tal do abono salarial PIS-PASEP? O abono salarial é um benefício constitucional dado anualmente ao trabalhador que preenche alguns requisitos pré-estabelecidos pelo governo. Hoje o bate-papo é sobre isso, mas principalmente aqueles trabalhadores que não foram contemplados e discordam, acham que têm direito ao abono. E aí, como que essa pessoa, esse trabalhador, entra com esse recurso, doutora? Então, primeiramente ele deve averiguar se ele já recebeu ou não, porque o PIS, como nós sabemos, é pela Caixa Econômica e o PASEP pelo Banco do Brasil. Geralmente, quem é correntista ou tem conta poupança nesses bancos, ele já é depositado automaticamente. Então, às vezes ele verificou o extrato e não conferiu. Então, ele pode estar também ligando no 158 pela Caixa Econômica, tá? Para quem é do PIS, liga no 158, entra na carteira digital de trabalho, que é o aplicativo. No Caixa Tem, o Caixa Trabalhador. Então, nós temos várias formas de ele estar pesquisando primeiro, se assegurando de que realmente não recebeu, tá? O PASEP, ele pode estar ligando no 0800-729-0001, que é o atendimento do Banco do Brasil, ou pelo site. Então, ali ele conferindo e vendo que realmente não recebeu, que não saiu, mas que ele garante, que ele preenche os requisitos do ano base de 2020, que nós estamos recebendo esse ano de 2020. Então, aí ele entra com esse recurso junto ao Ministério da Economia. Ele tem que enviar um e-mail para trabalhador.ms arrobaeconomia.gov.br Nesse e-mail, ele tem que mandar o nome completo, data de nascimento, o número do PIS ou do PASEP e tem que mandar documentos que comprovem que na época do ano base, ele preenche os requisitos para estar recebendo, tá? E ele também tem que mandar um texto explicativo, porque ele tem que lembrar, o trabalhador tem que lembrar que quem está recebendo o recurso dele não o conhece, não sabe quem ele é. Então, ele tendo todas as informações em mãos, ficará mais fácil de estar vendo a inconsistência no sistema. E não adianta querer fazer isso pessoalmente na agência física? Pode. Pode também. Pode também. Quem não tem acesso à internet, pode estar indo numa superintendência do Ministério do Trabalho, tá? E levando todas as documentações em mãos. Claro que tem um agendamento, ele vai lá, se informa, agenda um horário e leva essa documentação. Bom, doutora, e aí nesse caso, na hora de ingressar com esse pedido, com esse recurso administrativo, é interessante ele mandar também uma foto da carteira dele, da CLT, comprovando o registro? Sim, porque ele tem que preencher os requisitos. Os requisitos são, tem que ter no mínimo cinco anos de contribuição, de carteira registrada ou já de concurso, no caso do servidor público com o PASEP, e aí ele tem que ter trabalhado no mínimo 30 dias no ano básico que ele quer receber, então ele precisa dessas documentações que comprovem esse registro, que comprovem esse período, que ele preenche esses requisitos. Não basta mandar só o número do CPF, o número do PIS? Não, não, ele precisa comprovar que ele se encaixa nos requisitos que o governo pré-estabelece. Sim. A senhora citou aí os trabalhadores que têm direito, quais são os critérios. E quem não tem direito? Quem são esses trabalhadores que não têm acesso ao benefício? Olha, quem não tem o direito, segundo o governo federal, é o trabalhador doméstico, tanto mulher quanto homem, pessoas tanto da área rural quanto o trabalhador urbano, que seja funcionário de uma pessoa física e também pessoas que trabalhem para a pessoa física, que é equiparada à pessoa jurídica, mas ela não é jurídica. Então, ela também não recebe. Então, tem que ficar atento a esse critério, porque de repente... É, porque às vezes você preenche alguns requisitos, menos esse, e aí você não entra, porque o rol é taxativo, que nós chamamos o direito, que é aquilo, ele não foge daquela lista. Se faltar um, não está preenchido os requisitos. E qual que é o valor, doutora? É um valor fixado, é igual para todo mundo, pode variar? O valor é um salário mínimo do ano em que vai receber. Então, o pessoal de 2020, que está recebendo esse ano, vai receber com base no salário mínimo de 2022, que é 1.212. Então, esse é o teto. A contagem é o seguinte, pelo tanto de tempo que ele trabalhou no ano base, então, quantos dias ele trabalhou em 2020, tem que ser mínimo 30, não precisa ser consecutivos, tá? É uma soma. E aí, pega esse valor de um salário mínimo, divide por 12, que é os 12 meses do ano, e multiplica pelos meses que ele trabalhou. E ali vai dar o valor. Então, se ele trabalhou 30 dias, dá R$ 101,00 atualmente. E esse dinheiro vai cair numa poupança digital da Caixa, para quem é PIS ou PASEP, Banco do Brasil. Depois, esse trabalhador consegue fazer o saque, consegue ter o dinheiro físico em mãos, ou ele só vai administrar de forma digital? Ele consegue sacar, sim, mas dentro dos prazos, né, que são estabelecidos, tanto pela Caixa quanto pelo Banco do Brasil. Prazos, tá aí uma pergunta interessante, né? A gente sabe que o saque tá disponível desde 8 de fevereiro, e segue até 31 de dezembro deste ano. Primeiro de janeiro de 2023, e aí eu lembrei que passou todo 2022, não fiz o saque. E aí, eu perco esse dinheiro, eu nunca mais consigo sacar? Não, saiu uma resolução em 2019, que diz que o trabalhador tem 5 anos pra tá sacando, tanto o PIS quanto o PASEP. Só que ele tem que ficar atento aos calendários, ele não vai estar disponível esse dinheiro. Se esse dinheiro não foi direto numa conta que ele tenha já nessas instituições, e ele tenha que sacar, porque tem muitos trabalhadores que vai ter que sacar, vai ter que ir pessoalmente numa agência, vai ter que usar o cartão cidadão ou o cartão social. E, então, se ele perdeu esse prazo, ele tem que esperar abrir o calendário novamente. Mas tá lá o dinheiro, assegurado, que ele vai poder receber. Sim, por 5 anos. 5 anos, já perdeu o primeiro, hein? Não vai perder o restante. Doutora, uma outra dúvida, no caso do falecimento deste trabalhador que teria o direito do benefício. Faleceu. E aí, algum familiar tem direito a ir lá realizar esse saque? Os herdeiros, né? Ou quem era dependente. Então, o trabalhador que era por regime privado, que é através do INSS, ele vai, que ele trabalhava numa empresa privada, a família vai ao INSS, pede um documento de dependência, ou que eram as pessoas que ele declarava, ou que comprova que são os herdeiros. Não precisa ter inventário pronto, tá? Pra estar sacando. Se tiver inventário, fica mais fácil, né? Que você não precisa desse documento, porque é um ou outro. Ou uma ordem judicial que comprova quem são os herdeiros, ou então uma declaração, tipo um atestado de todos os dependentes dele, desse falecido, declarando ali quem são, que não tem mais, que não existem mais herdeiros, que não existem, que é só aqueles que estão elencados ali naquele documento. E eles assinam requerendo, junto à Caixa Econômica ou ao Banco do Brasil. Com a certidão de óbito, né? Claro, do funcionário falecido, um documento oficial com foto também, o CPF e, se possível, o número do PIS e do PASEP. Doutora, a gente começou falando, esse bate-papo, a gente abriu essa entrevista sobre o pedido de recurso. Isso é uma novidade? É o primeiro ano que o Ministério do Trabalho faz isso, recebe esse tipo de recurso administrativo? Ou isso já vinha acontecendo em anos anteriores? Olha, pelo que eu vejo, é o primeiro ano. Eles abriram só pra 2020, então o trabalhador que não conseguiu receber em 2019, por enquanto não consegue recorrer desse período, tá? É exclusivo em 2020, porque em 2020, com a entrada da pandemia, o governo suspendeu o pagamento do PIS e do PASEP pra estar investindo dinheiro na manutenção dos empregos, tá? Por causa da suspensão dos contratos, né? E o governo auxiliou as empresas, né? Com a parte do valor, então esse valor foi redirecionado. Então, esse ano é exclusivamente pra 2020 o recurso. Não adianta mandar de outros anos que não vão ser analisados, tá? O governo já solicitou a Dataprev, que é uma empresa de tecnologia do governo, pra que estejam até 31 de maio, disponibilizando digitalmente uma forma do pessoal de 2019 estar recorrendo. Mas até 31 de maio, Dataprev ainda tem esse prazo, pra estar elaborando algo que possa também ser feito via sistema. Uhum. E tecnicamente, a gente tá em 2022, deveria estar recebendo ano base 21? Sim. Então, isso também é uma herança da pandemia. Também. Então, 2021, o governo estendeu pra 2023. Diz que até 2023 vai estar tudo regularizado. Assim esperamos, né? Assim esperamos. E aí fica depois um ano na sequência do outro, como a gente já... Como já era antes. Isso. Última pergunta, doutora. Feito todo esse pedido, todo esse recurso, mandei todos os meus documentos, fiz tudo que a doutora explicou. Me certifiquei de que não foi realmente depositado pra mim, de acordo com o calendário, não caiu, mas eu acho que eu tenho direito ao benefício. Vou lá fazer o recurso administrativo. Mandei todos os documentos, conforme a senhora ensinou direitinho. E daí? Qual que é o prazo pra que a Caixa ou o Banco do Brasil me dê um feedback? Na verdade, o feedback vai vir pelo Ministério do Trabalho, tá? Ah, também é o Ministério. É, porque antes a Caixa era responsável por essa prestação de contas com o trabalhador. Hoje não. De 2022 em diante, é com o Ministério da Economia. Então, o trabalhador tem 45 dias pra que esse recurso seja analisado. Trabalhador não, né? O governo. O Ministério da Economia tem 45 dias pra estar analisando esse pedido e dando uma resposta ao trabalhador. É, um tempo razoável. Sim, pode ser que ainda se estenda um pouquinho, né? Porque são vários trabalhadores, né? Então, assim, muitos trabalhadores já receberam, mas ainda tem, se nós formos falar a nível nacional, né? Então, são muitas pessoas pra estar recorrendo. Então, pode ser que estenda um pouquinho, mas pelo menos 45 dias. São alguns milhões de trabalhadores ainda, né? Doutora, muitíssimo obrigada. Foi um prazer te receber aqui em casa. Eu que me lembrei as convites. Será sempre muito bem-vinda. Volte sempre que quiser, viu? Sempre que chamar estaremos aqui. Obrigada. Ó, vamos fazer uma pausa, porque daqui a pouco tem hashtag TBT e daqui a pouco tem também carro zero quilômetro. Espera aí que eu vou te ensinar como faz pra concorrer. É já, já. Tchau, tchau.